É o primeiro movimento, tá? Vai! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 De novo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Segundo movimento 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Uma dica pra vocês Esse passo Vocês podem enfatizar Fingindo que vão pra um lado E pro outro Nesse movimento da condução Só pra dar um efeito pro passo Saminhou 1, 2, 3 Pra cá, pra cá E volta Como se fosse pra um lado e pro outro Então, o que ela diz É que você pode enfatizar A ideia de Pretender de ir para um lado e ir para o outro E agora os dois juntos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Volta pra baixo Ok? E aí